Manda beijo para os fãs! Pessoal, hoje é o dia da minha formatura. Ai, tá todo mundo aqui em casa. Lu, todo mundo não, né? Mas tá, Lu, Ale, Leandro também determinou de se arrumar. Minha mãe já chegou na festa, porque a pessoa chega cedo, a festa nem começou. E eu estou pronta! Gravei um vídeo de get ready, eu no salão me arrumando, e colocando vestido e tudo mais. Colocando, mais ou menos, né? Mas agora estamos indo para a festa! E eu vou mostrar um pouco de tudo que vai rolar na festa pra vocês. Ó o vestido! Esse é o vestido. Eu tô com um saltinho prata. Ó! E esse é o look de hoje! E aí E aí Música 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 Uma salva de calmas aos formandos e seus pais Parabéns aos pais dos formandos E eu peço licença aos senhores Para que deixem a pista E por favor que entrem os padrinhos Muito bem senhoras e senhores Segunda valsa dedicada aos formandos E padrinhos é a valsa da Bela e a Fera Música Parabéns aos formandos e padrinhos Muito bom Senhoras e senhores Neste momento eu peço a gentileza Para que os padrinhos Por favor deem licença Cidade, propaganda e jornalismo Da Universidade Presbiteriana Mackenzie Vamos lá Olha aqui pro palco pessoal Vamos lá Levanta os braços galera Maravilha Música 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 O que é hoje? Gente, desligou a música, são 5 horas da manhã, acabou a festa, fala aí, desligou a música, 5 horas da manhã, acabou a festa, pra gente ir embora, já tão até varrendo, mentira, é pra gente ir embora. Miga bagaceira tudo, gente, são 7 horas da manhã, são 7 já, né? São quase 8, não, acho que são 7, a gente chegou umas 6, já são 7, porque tava todo mundo com o pé preto, todo mundo colocou o pé de molho no banho, tirou a make, a Paulinha tá destruindo aquele corno. Ele tá pro pé com nenhum mundo, essa daí. Essa daí ganhou. Ela nem conversa mais. Essa daí ganhou. Só que ninguém vai dormir ainda, porque tá todo mundo morrendo de fome. Ai, eu comendo quimperobo. Quimperobo. Essas horas. Então a gente vai fazer... Isso aparece. Olha a cara dela. O Leandro... Não, não close. O Leandro tá fazendo pão de queijo pra nós. E a Mora, tadinha, não tá entendendo nada. Bom dia! Bom dia! Bom dia não, né? Porque já era bom dia quando a gente foi dormir aqui, agora já é boa tarde. Meio de meio, olha a situação de todo mundo. Nossa senhora! A situação do povo. Todo mundo ali na aguinha, no pão de queijo. Até a Mora tá destruída. Não é a Mora. Cansada. E a gente tá aqui, postando as fotos do Inta de ontem. E as coxinhas da festa. A gente devia ter escondido as coxinhas. Nossa! Gente, eu achei o máximo que tinha coxinha. Eu achei maravilhoso. E eu nem... Pra você ter uma noção, não tinha muita coisa na mesa. Mas eu nem... Quando eu vi que tinha coxinha, a coxinha ofiscou. Ofiscou. Ofiscou todas as outras comidas. Eu nem vi que tinha mais pra comer lá. Só sei que tinha coxinha bolinha de queijo. Que eu acho maravilhoso. Nossa, bolinha de queijo tava melhor que a coxinha. Tava maravilhosa. Tava quente. E tava tudo quentinho. Porque elas ficavam no foguinho assim. Tava maravilhoso. A decoração também era muito linda. Eu nem sei se eu mostrei a decoração direito no vídeo pra vocês. Acho que eu só mostrei o bojo do tigrão. A banda Eva foi no começo da festa. Foi na hora que eu tava fazendo foto e tal. Então também acho que não tava no vlog não. Ai gente, mas foi muito legal. Foi muito legal. A gente ficou até o final. Pra quem quer saber, a festa foi organizada pela agência de formaturas. Eles que organizaram tudo. Teve chinelo. Mostrou o chinelo pra vocês? Não. Não sei onde ele tá. Mas pros formandos teve chinelo personalizado. E eu tava com os pés inchados e de chinelo. Agora eu tô de meia. Pessoa de meia. Então é o chinelo da formatura. Ó, personalizado. E do tamanho. Todos os formandos receberam um. E aí tem as coisinhas que estão. Tem bonitinho. Meu pé tava super inchado. Tava precisando de um chinelo ontem. A janta, o que vocês acharam da comida? Nossa, tava muito boa. Tava maravilhosa. Tava maravilhosa. Nossa, que muito carne. Tinha mais o que? Porque eu não fui na mesa só. Tinha macarrão, carne... E ele por cima. Exato. Tava muito boa. Aquela carne... Era uma carne com molhinho. Madeira. Era molho molhinho. Era muito boa. Muito boa. Como vocês falaram? Fala... Ah, é. A sobremesa tava boa. A sobremesa tava boa. Demais. Tinha... Eu... Eu vi a mesa de sobremesas, mas eu não fui pegar. Aí eu roubei do prato das amiguinhas. Roubei aquele... Um churros. Mini churros. De dois de leite. Nossa. Tava top. Tava maravilhoso. Eu tomei banho. Eu sou uma nova pessoa. E agora nós vamos fazer o que, Amora? O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar a Amora pra caminhar. Vai levar a Amora. Eu e o Leandro, né? Tipo, os nossos corpinhos para caminhar um pouco. Mas primeiro a gente vai deixar a Paulinha no terminal. Então partiu. Bom, chega de caminhada por hoje. Tomamos banho. Amor, e o que você achou da festa ontem? Show de bola. Gente, eu me diverti muito mais do que eu achei que eu posso me divertir. Muito boa. A decoração tava muito bonita. A comida, não preciso nem falar, tinha coxinha. Maravilhoso. Não preciso falar mais nada. Tinha coxinha. Essa é a definição da comida de ontem. Não, tinha jantar, tinha outras coisas. Mas é que quando... Bolinha de queijo e a coxinha. Foi assim sensacional. Eu nunca tinha visto numa formatura bolinha de queijo e coxinha. Olhando até brilhando. Não, eu já achei que era tipo, tem coxinha gente, tem coxinha. Vocês viram que tem coxinha, maravilhoso. Queria que todo mundo comesse coxinha. Bom, então é isso. Essa foi a minha formatura. Me diverti muito. Agora estou formada. Estou formada, mãe. Alegria. Acabou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de tudo que aconteceu na formatura. De tudo assim que deu pra mostrar, né? Porque não dá pra filmar o tempo todo. Mas é isso. Um beijo. Tchau.